Eu quero trazer aqui uma postagem feita pela senhora Rosemary, moradora do bairro Jardim Serra Verde. E esse vídeo viralizou nas redes sociais aqui em Teoflotone. Tamanho é o descaso do poder público com os moradores desta rua lá no Jardim Serra Verde. Ela filmou o marido, que era um caminhoneiro, ele sofreu um acidente, teve um problema, infelizmente perdeu o movimento de uma das pernas. Inclusive há mais de um ano nós até tentamos aqui ajudá-la através de uma campanha, porque a família estava passando por dificuldades. E o marido não consegue sequer ser socorrido em casa por um veículo, porque a rua simplesmente não existe. Aí ela filmou a forma como o marido tem que ser levado quando precisa de um tratamento, quando precisa de um deslocamento. Prasmem os senhores, arrastado de pedaço em pedaço de caixa de papelão até chegar a um local, a um lugar transitável, aonde vai um veículo. Coloca no ar, por favor, o vídeo. Coloca no ar o vídeo. Eu chamo a atenção aí dos nossos ouvintes. A gente pode colocar o áudio junto também, não sei se tem áudio aí, mas deve ter. Pode colocar aí, coloca por favor. Tá bom. Rido, levado por algum veículo. Que tristeza que isso dá na gente, né? Suporta o coração da gente. E o pior que, de acordo com a dona Rosimeire aí, não sei se tem como colocar a mensagem dela no ar, ela já fez o pedido, tem promessa de vereadores, inclusive vereadores lá da região, né? O Robertinho Crescêncio. Robertinho Crescêncio foi um deles, foi um dos citados. O Paulo Leite também foi outro citado ali por ela nessa postagem, ó. Aí ela colocou lá assim, ó. Vou ler aqui o que escreveu a dona Rosimeire Gomes Ferreira. Estou esperando por você, Robertinho Crescêncio. Você, Paulo Leite. E você, Marcinho da Serraria, com o calçamento que vocês prometeram. Isso é o que o meu marido tem que passar depois de sofrer um grave acidente. Gente, quero nas eleições, vocês aqui, na minha porta, pedindo votos, ok? É a publicação da dona Rosimeire. E não é de hoje que ela está pedindo assistência nessa rua onde mora, lá no Jardim Serra Verde. Isso é de cortar o coração, gente. Isso é de cortar o coração da gente. Você vê a condição que um ser humano tem que se locomover em cima de caixas de papelão, porque não consegue, não tem um carro que chega na porta, não tem nada que chega na porta, porque a rua simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Essa é a situação aí, ó. Essa é a situação. O pior é que, depois que passarem os quatro anos, né, do mandato de cada um aí, voltam lá sim, voltam, pra prometer tudo de novo, né, pra prometer tudo de novo. E aí não tem desculpa, né, porque se fosse vereador da oposição, a gente dizia, não, o prefeito não atende pedido de vereador da oposição. Mas os que ela citou aí, um é secretário municipal, que é o Marcinho, que foi vereador, e os outros dois são da base do prefeito na Câmara Municipal de Teófilo Ottoni. Moram aí, tiveram votos aí, desses moradores. E deixam a sociedade nessa condição aí, ó. Nessa condição. É deprimente isso, tá? Isso é deprimente. A gente tem que mostrar o sacrifício de uma pessoa que já teve a vida toda ela complicada, vítima de um acidente, né, um motorista de caminhão, não consegue mais se locomover, não consegue mais andar, e aí tem que se arrastar em cima de caixa de papelão. Por quê? Porque a rua onde o cara mora não passa nada. Não pode chegar um carro, não pode chegar um veículo de socorro, não pode chegar nada. E essa família aí, passando por dificuldades, né, a renda que tinha era do trabalho do marido, do caminhoneiro, e nem acesso agora eles têm pra poder se deslocar em casa. É de cortar o coração, viu, gente? É de cortar o coração. Mas é bom que a gente mostre isso aí, pra que as pessoas entendam a realidade do que a gente fala no dia a dia. Porque os impostos vêm, o tal do IPTU, o IPVA, o IP mais não sei o quê, isso aí todo ano chega. É taxa de iluminação pública, é taxa de coleta de resíduos sólidos, é taxa de mais não sei o quê, o cara paga. Aí o sujeito tem que se locomover numa condição como essa aí, ó. Em cima da caixa de papelão, porque nada do que ele paga ou pagou de imposto a vida inteira é retribuído em favor do camarada. Então, é difícil, viu? É difícil a gente assistir esse tipo de situação. É difícil, viu? Obrigado.